Ele estava reclamando, na marcação foi para... Olha lá! Rapaz, ele ficou com medo. Deu um susto, saiu, rapaz. Ele estava reclamando, na marcação foi para... Olha lá! Rapaz, ele ficou com medo. Deu um susto, saiu, rapaz. Olha lá! Rapaz, ele ficou com medo. Deu um susto, saiu, rapaz. Olha lá! Rapaz, ele ficou com medo. Deu um susto, saiu, rapaz. Rapaz, ele ficou com medo. Deu um susto, saiu, rapaz.